Eu daria tudo pra olhar nos seus olhos Eu daria tudo pra ouvir a tua voz E ouvi dizendo que foi só engano Que o maior engano foi fugir de nós Erros e acertos, medos e desejos Brigas sem sentido são coisas banais Que agora pesa, causa tantos danos Ferem, nos machucam, faz doente mais Deita em meus braços Por um instante E eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo E você procura Fecha os olhos e sente Usa no meu peito Esse coração que ama e que não Consegue ser perfeito Deita em meus braços Por um instante Por um instante Quero ser o desejo Quero ser o beijo E você procura Fecha os olhos e sente Pulsar no meu peito Esse coração que ama e que não Consegue ser perfeito Quero ser o mesmo Sonho sem loucura De ser o desejo De ser o desejo Quero ser o beijo E você procura Fecha os olhos e sente Usa no meu peito Esse coração que ama e que não Consegue ser perfeito Música 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 Música